Agora cedo, eu fiz uma coisa que eu digo para vocês, não façam, e acabei fazendo, mas é que no meu caso é um outro histórico, eu tenho por obrigação continuar sempre entendendo a vida, eu tenho dito para vocês, não batam cabeça com bolsonarista, não gastem a energia agora, agora não, agora nesses oito dias vocês vão procurar pessoas que gostam de vocês, cada um tem sempre alguém que tem apreço, só que não decidiu o voto, ou decidiu mas dá para mudar, então fale com aquele que gosta de você, uma colega de escola lá adiante, uma tia, um filho, um pai, às vezes você deixou passar, nunca conversou com aquela pessoa e a pessoa gosta de você e vai te ouvir, procure-a, faltam só oito dias, depois do dia 30, 31 é tia das bruxas, a Damari já vai voar, ela não precisa pôr o bozo na rabeira, deixa ela voar sozinha, é isso. Bom, mas eu estava dizendo que eu fiz hoje de manhã aquilo que eu falei para vocês não fazerem, eu fui bater cabeça com bolsonarista, mas aí por outras razões, porque eu tenho apreço pelo meu primo, eu gosto de toda a minha família, independente se eles são bolsonaristas ou não, as pessoas são da minha família, eu gosto delas, então eu fui escutar o meu primo que mandou um áudio para mim, por conta de que às vezes eu comento aqui, comento com ele algumas questões que ele levanta, e ele estava num áudio, processo, ele gritava contra mim, você está cego, 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 ele gritava, gritava, e aí eu fui ver aqueles gritos dele, aquele faniquito, aquela situação sexualmente complicada dele no vídeo, e eu fui ver que ele estava louco de raiva contra a Exalc, a Exalc é a famosa Luiz de Queiroz, famosa escola de agronomia de Piracicaba, que é a USP, agronomia da USP, que é uma escola dificílima de você entrar, e é uma escola de um ensino fantástico, e ele estava, porque não precisa ter Exalc, não precisa ter USP, não precisa ter nada disso, isso é tudo porcaria, e ele gritava, só que ele fez a Exalc, ele foi aluno, ele estudou, ralou, fez um cursinho pesado e entrou na Exalc, se formou agrônomo, e a mãe dele, como a minha mãe, são professoras, né, um salarinho de professor, o pai dele é funcionário público, o meu também, quer dizer, aquele salarinho, eles conseguiram fazer com que ele estudasse e entrasse numa puta de uma escola, e ele agora com raiva disso, né, aí eu parei, pensei, falei, ô Ricardo, eu vou te dar uma sugestão, né, primeiro eu disse para ele, né, que aquela situação era uma adolescência não resolvida, ele já está com mais de 50, mas não resolveu a adolescência, ele está com raiva do pai e da mãe, por motivos que não sei quais são, né, e é como se ele tivesse uma revolta contra a juventude, contra aquilo de bom que ele fez, ao invés dele se enaltecer, né, não entrei na universidade pública, estudei, meu pai deu duro, minha mãe deu duro, né, não, ele tem raiva daquilo, então tem aí um problema não resolvido com ele, e ele tem que resolver isso, fazer uma terapia, ver o que ele pode fazer por ele mesmo, né, mas, né, eu lembrei a ele, falei, olha Ricardo, a questão não é ideológica, não é ser de esquerda ou de direita, a questão é que todos os países do mundo têm universidades privadas e universidades públicas, a maioria dos países funcionam com os dois regimes, e a universidade pública, ela se destaca, principalmente nos, né, nos países de língua latina, ela se destaca, porque fica muito caro pagar a universidade com esta qualidade de ensino, e eu já tinha falado para ele que eu fiz o cálculo, né, e estudei outros cálculos que outras pessoas fizeram, se você põe na ponta do lápis o preço de uma boa universidade, poucos povos podem pagá-la, hoje, hoje no mundo nenhum povo, antes os Estados Unidos podiam pagar, hoje nem os Estados Unidos podem pagar uma boa universidade, então a universidade pública, ela se tornou impagável, por isso que ela é gratuita, ela tem um ensino de tão alta qualidade, que se cobrar mensalidade, ninguém pode pagar aquela mensalidade, então, né, trabalha-se com um princípio de que o serviço público pode suprir essa deficiência, e a universidade pública, ela não está aí para ajudar os pobres, ela ajuda mais os empresários do que propriamente os pobres, ela hoje tem mais de 50% de pessoas de classe média baixa e pobres, hoje, mas ela ainda continua fomentando a pesquisa que vai com patentes para a indústria, então ela ainda continua sendo o esteio da nossa produção, então ela ajuda pobres, ajuda a classe média e ajuda os ricos, por isso que a universidade pública é um patrimônio do país, e expliquei isso a ele, mas eu dei uma sugestão a ele, e essa sugestão que eu dei a ele, eu vou dar para você, para você dar para aquele bolsonarista que vier falar contra o serviço público, eu falei para ele, Ricardo, se você acha que a Exalc não prestou na sua vida, né, que não vale nada ter USP, não vale nada ter as federais, que tudo deveria ser privado, você deveria fazer um vídeo queimando o seu diploma da USP, não precisa queimar ele verdadeiramente, tira um xerox, guarda o xerox, né, que você vai precisar, né, e queima simbolicamente o diploma, e grita no vídeo, universidade pública não serve para nada, eu fiz, tá aqui, é uma bosta, e taca fogo, e aí junto você grita, eu vou fazer a Unicelvas, eu vou fazer essa da esquina aqui, eu faço essa da esquina, não vou falar o nome daquela que a gente já sabe, né, aquelas que o, né, então, não vou vazar, não vou falar, mas a gente sabe, o lixo que se tem por aí, a Unicelvas, a Unibunda, a Unicuazul, a Unigonorréia, tem cheio de Unis por aí, toda esquina tem um, tem aquela da Damares, a Unicesumar, né, da Damares e da Michele, que proibiram de eu falar mal dela, lembra? Posso destacar um processo, porque eu disse que ela recebia a verba do bandido do MEC, né, o pastor que foi preso, que era do MEC, ministro, né, então é fácil, então a sugestão que eu dei para o Ricardo, você deve dar também para o seu bolsonarista predileto, principalmente se ele for funcionário público e quiser votar no Bolsonaro, você dá essa sugestão para ele, né, quer dizer, por exemplo, sujeito que era da Embratel, a Embratel foi privatizado, o emprego dele piorou, ele não pode ser bolsonarista, ele tem que perceber que a privatização piorou o emprego dele e piorou o serviço que ele faz para a população, se o SUS for privatizado, a mesma coisa, privatizou, entra o princípio do lucro e nem sempre o lucro é compatível com um serviço bom que a população possa pagar, há coisas que a população pode pagar e pode ser privada, por exemplo, você vai no cinema, você pode pagar 5 reais, 10 reais, 15 reais, mas se o cinema começar, né, por várias razões, aí para 50 reais, aí o poder público entra e dá um subsídio, como de fato o Lula deu, o Lula tinha uma carteira, né, uma carteira especial para cultura, então dava para todo trabalhador um vale cultura, para ele comprar revista, para ele ir no cinema, eu até sugeri na época, tinha que ter o vale motel, para o sujeito namorar, sim, e que inclusive faz bem para o próprio serviço privado, porque afinal de contas o motel não é público, é privado, vai girar a economia. Então, essa ideia de uma economia que funciona, é uma ideia que independe de ideologia, é uma ideia da razoabilidade. Agora, se o sujeito não gosta da USP e fez a USP, né, ele tem que pegar e rasgar o diploma, gritar quem manda o diploma e dizer, eu vou fazer a Unicelvas, eu estava errado de fazer um bom ensino, olha o que eu me tornei, né, não aprendi nada, né, então foi essa sugestão que eu dei para ele e eu acredito que ele vai cumprir, ele vai fazer um vídeo queimando o diploma da USP e gritando que aos 50 anos ele vai prestar o vestibular da Unicesumar ou qualquer outra coisa que a Damares e a primeira dama dele indiquem, né, então quando ele fizer esse vídeo ele vai estar mais coerente, eu vou distribuir o vídeo para vocês, vocês inclusive vão conhecer o Ricardo queimando o diploma. É isso, gente, bom, estamos conversados, faltam sete dias, vai para o pau, daqui a pouco a gente volta.